O Onesply Air Mini Angel de PC traz o poder de um PC gamer completo em um dispositivo compacto e portátil que cabe perfeitamente em suas mãos. Com seu hardware de alto desempenho, designe elegante e tela impressionante, o Onesply Air Mini é uma excelente escolha para jogadores em movimento. Principais recursos do Onesply Air Mini Angel de PC Desempenho poderoso com hardware de ponta no coração do Onesply Air Mini está um processador poderoso. Normalmente um AMD Ryzen 7500 ou Intel Core i7195G7, que proporciona experiências de jogos suaves em uma ampla variedade de jogos. Com até 16 GB de RAM e 512 GB ou 1 TB de armazenamento e CDCD, o dispositivo garante tempos de carregamento rápidos e a capacidade. 2. Designe compacto e portátil O Onesply Air Mini foi projetado para jogadores que desejam levar sua experiência de jogo para a estrada. Seu formato compacto se encaixa confortavelmente nas mãos, tornando-o fácil de transportar. 3. Tela vívida de 7 polegadas A tela é sensível ao toque de 7 polegadas ou oferece uma resolução impressionante de 1920x1200 para visuais nítidos e vibrantes. Quer você esteja jogando jogos de alta definição ou transmitindo vídeos, a tela oferece uma experiência clara e envolvente. 4. Layout de controle de tamanho completo O Onesply Air Mini apresenta um layout de estilo de controle, completo com joysticks, de pads, botões frontais, a barra B, barra X, barra Y e gatilhos de ombro, imitando o design de consoles de jogos tradicionais. 5. Sistema operacional Windows 11 Uma das principais vantagens do Onesply Air Mini é que ele roda Windows 11, dando a você acesso a toda a gama de jogos e aplicativos para PV. Conclusão, o Onesply Air Mini Android PC é um divisor de águas para qualquer um que esteja procurando uma solução de jogo portátil. Suas especificações poderosas, sistema operacional Windows 11 versátil e layout de controle completo, formescem uma experiência de jogo perfeita para jogadores casuais e hardcore. Cori Cori Obrigado.